Demora dois pedros nem derra, tu é foda hein moleque Segundo moradores da ilha, pelo menos 25 ruas tiveram bloqueios instalados pelos bandidos nos últimos dias A noite os traficantes fazem o que chamam de ronda Essa imagem mostra 4 carros passando pela rua com bandidos exibindo fuzil Nessa outra, do dia 20 de junho, um traficante também exibe um fuzil tranquilamente às 7 da noite E numa rede social, avisam Só tamo fazendo a ronda morador Fica tranquilo, que essa incursão é para evitar roubos na ilha O perfil é de uma pessoa que se identifica como MC Salomão do Dendor Saudade Fernandinho do Mano Olavo E do Mano Hulk nosso professor Saudade Batoré e o Mano Macaboa Liberdade Bibil que é criada boa Tem o estilo que é um cria de guerra Dançarino na favela, vários G, vários AK Demora FB, hoje tá na baviera Sempre indicante, cautela, se brotar, vai escutar Três forte, maluco, sempre anda pesado Neguinho e o de rádio, bota bala pra voar Passando na Messina, lembrei logo dos Estevam Saudade do John, subesse o susto e o Zaka Se subir a igrejinha com o Menor, tu se espanta O Menor da segurança é doido pra vingar Daqui é por o terceiro, Didi também bom de dedo Saudade do FL, cria do Guará Quando eu não tô no Maru, tô no BW Passei lá na Rosa, fui lá no Queiro Paquia na tribo, cupom de dos Cria NPS é os Cria de Acatitambuco O pique tá gostoso, os Menor tá assim Estilo dançarino é tipo Gil e Fernandinho O pique tá gostoso, os Menor tá assim Estilo dançarino é pique Gil e Fernandinho E lá no NPS é o dinossauro Rex Ilha do Governador, este é Polar e Neves Fêmeza pesadão de lá no Querozene Dragão tá lá da Zaka, K47, vai Entendeu o truco? O mano reforça o pó pra quem cheirar Firmar a coca do Deneira de bobeira Tropa é do mano estilo Contabilidade é o Didi, o mano Dino e disse não Tropa é saudade do leão Saudade do alvo, mano, hoje o nosso paizão Mostra pra ele que a gente é demais Única coisa que dói é a saudade dos papais E a liberdade, para com hoje Salto o pé sujo e balado por você Eu sei que os criados da ilha é o bicho Tropa do morro com dançarino e o mano estilo Então não, desce, desce, desce que os criados é pesadão E se tenta vai ficar fodido aqui na ilha Vem tentar subir a igrejinha Que o merda do Deneira que eu te aplique E agora é o mano Neves e o mano Chapola Agora é o mano Neves e o mano Chapola É pique do Olavo, do Gil e do Leão Só anda pesadão, é só G3zão, é só a casão E o Osaka só tem latão, é só rajadão É dos alemão, pique de cuzão Brota que vai ganhar moca Eu com o mano estilo e com o mano Neves A tropa tá pesada, a liberdade mano F Lá no NPS é o dinossauro Rex São vários AK-VOTA, AK-47 Os pretinho é bravo Estilo dançarino, nega indubidável Estilo dançarino, nega indubidável Estilo dançarino, nega indubidável Estilo dançarino, nega indubidável Oi Granada, se suba o Niu Deneu Você vai entrar na bala A tropa do mano é o só menor, chove bala Saudade do Olavo, mano Hulk e Fernandinho De Granada, os crê que chove bala Hoje só fuzil no vim, tudo do mano Fernandinho Dançarino estiloto assim, do menor pequeno Mas eu puxei o bonde lá pro 32 Saudade do Logan, porque tudo se foi Eu puxei o bonde lá pro 32 Saudade de Lelê, Lelê, porque se foi Puxei o bonde, chove pra valer Pro paraíso, a bala vai comer, comer No 34 milícia tá feitando Mas eles já tão sabendo que mataram o mano Isso sou teu gordinho, vou dizer E se sou teu gordinho, a bala vai comer O menor do 32, fechadão com o estilo E se meter a mão, vai ter que peito ao dançar O Lelê, mãe é uma saudade, minha nozão de você Mãe é uma saudade do meu anão NG Que faz maior falta pros criados TCP Saudade do Fernandinho, Olavo, Hulk e o mano Do Loganzinho, uma saudade do Batalha é meu irmãozinho Liberdade pro irmãozão, Belãozinho Siga só, vou te dizer Solta fumaça lá da JT Manda um BX e o meu mano é FB Vem o pé sujinho em breve, tá aí O Lelê, mãe é uma saudade, minha nozão de você Do 32 do amigo NG Tá fazendo uma falta aqui no Dendê E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois filhos do Dendê Bota pra girar, moleque mal Tchau